Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim em Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Na Zona Oeste, policiais civis recapturaram um foragido do Compagio envolvido em roubos no Lírio do Vale. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, a equipe de investigação da polícia conseguiu capturar nesta quarta-feira um foragido do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, Alessandro de Souza Mendes, de 24 anos. O fato aconteceu na casa onde o infrator morava na rua José Furtuoso, no Nova Esperança, na zona oeste da capital. A equipe de investigação chegou até o jovem depois de um programa televisivo exibir imagens de roubo ocorrido no dia 10 de junho deste ano. Há uma loja de assistência técnica ali na rua Canopos, no Lírio do Vale, na zona oeste. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança no estabelecimento. Alessandro estava em posse de arma de fogo e o comparsa dele, um homem ainda não identificado, pegou o dinheiro e objetos do local. Depois do roubo, a dupla empreendeu fuga. A partir do vídeo, a polícia conseguiu identificar Alessandro. Em seguida, os policiais foram até a residência do infrator, onde ele foi preso. Durante revista, no interior do imóvel, foi encontrada uma pistola calibre 380 com numeração suprimida, que durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública, os policiais civis constataram que Alessandro era foragido do regime semiaberto do Compage e responde na justiça a vários processos por roubo. Também havia em aberto um mandado de prisão em nome dele pela vara de execução penal. Alessandro foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, indiciado por roubo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Uma pesquisa do SPC apontou que oito em cada dez pessoas que moram sozinhas não costumam planejar o orçamento e gastam mais do que ganham. Nessa lista, os jovens lideram. Morar sozinho não é fácil. Abraão tem 24 anos, ele veio de presidente Figueiredo e nunca tinha ficado longe dos pais. Sem ajuda de ninguém, ele tenta administrar as contas de casa, mas até para ir visitar a mãe é difícil. Mas às vezes não sobra dinheiro, então a minha mãe chega comigo e fala tu não vem me visitar, tu não gosta mais de mim, mas não é assim. É porque eu só posso visitá-los quando dá dinheiro. Quando eu tenho dinheiro e eu falo mãe, eu não tenho dinheiro para ir. Abraão mora sozinho há um ano e ele gasta em média por mês cerca de 650 reais só com as dívidas. Abraão, a gente sabe que morar sozinho é difícil. Hoje, como é que tu faz para controlar as dívidas da tua casa? Hoje, para mim, é bem mais fácil, porque eu controlo. Primeiro eu pago as dívidas e o que sobra eu faço supermercado, eu compro as coisas para casa mesmo. E o que sobrar, se sobrar, aí eu saio, final de semana vou comer algum sushi, alguma coisa. Mas antes era bem mais difícil para mim. Assim como Abraão, muita gente tem saído da casa dos pais para morar sozinho. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, oito em cada dez pessoas que moram sozinhas não se planejam financeiramente. E 34% dos entrevistados gastam mais que o orçamento. Quando você mora sozinho, às vezes por uma questão de comportamento, às vezes por questão de dificuldades sociais, logicamente essas despesas passam a ser mais pesadas, a vida passa a ser mais difícil e gera, logicamente, uma questão econômica, gera um problema econômico, porque essas despesas fixas ficam mais pesadas, você não tem com quem dividir e as receitas não podem ser compartilhadas. Uma opção é não sair tão cedo da casa dos pais ou, então, é preciso mesmo se planejar. As obras de manutenção da BR-319 devem ser retomadas em julho. O DENIT conseguiu derrubar no Tribunal Regional Federal o embargo da Justiça Federal do Amazonas que suspendeu as obras no trecho do meio entre Manaus e o Maitá. A decisão foi tomada ontem, a pedido do DENIT. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes derrubou no TRF, em Brasília, o embargo da Justiça Federal do Amazonas que suspendia as obras de manutenção da BR-319, pedido feito pelo Ministério Público Federal. Foi a partir de um relatório de vistoria que o IBAMA fez em 2015. Então, por conta disso, a Justiça entendeu que o termo aditivo ao termo de ajustamento de conduta que permitia a execução dos serviços de manutenção no trecho do meio da rodovia 319 fosse anulado. Os trabalhos de manutenção do DENIT são realizados no trecho do meio da BR-319, que começa no quilômetro 250. Antes do embargo, no mês passado, as atividades de conservação haviam sido suspensas em maio por causa das chuvas. E na época, um ônibus com 15 pessoas atolou na estrada. Mas agora, as obras de manutenção devem ser retomadas. A previsão é para a primeira semana de julho. E com isso, aproveitar o período de verão, para que a trafegabilidade da rodovia 319 seja mantida o ano inteiro. O DENIT ainda não foi autorizado a pavimentar a BR-319. A decisão depende de estudos de impacto ambiental e de outras condicionantes, como os prejuízos causados às comunidades tradicionais e indígenas. Os relatórios e estudos ainda vão ser encaminhados ao IBAMA e tem prazo de um ano para serem concluídos. Em Parintins, os bois caprichoso e garantido acertaram os últimos detalhes para o festival. E olha, os currais estão movimentados com os ensaios técnicos. Os ensaios técnicos no Boi Garantido começaram no início da semana. Os ensaios são cronometrados, como é a apresentação do Bombódromo e contam com a participação de todos os itens do boi. A emoção é grande, não tem como não se emocionar, não ficar nervosa. Mas tudo isso é trabalhado com antecedência, está lá na hora da turma. No sábado, o Boi Bumbá Caprichoso realiza o único boi de rua do Festival Folclórico de 2017. São três dias de ensaio, são os ensaios para o Bombódromo, com Marujada, com tribo, com galera, com todas as pessoas que trabalham e que vão colocar o boi na arena. E agora vamos de esporte em uma noite com um recorde de público e jogo disputado. O time feminino do Iranduba empatou com o Flamengo e se classificou para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Arena lotada, um recorde histórico, mais de 15 mil pessoas, como há muito tempo não se via por aqui. E o time amazonense respondeu à altura. Começou o jogo agressivo no ataque e teve várias chances de gol. Com velocidade, o Hulk partiu para cima. E logo aos três minutos, a atacante Danielena quase marca o primeiro gol da partida. O lance levantou a torcida. Aos 20 minutos, Mari viu Mayara entrando em liberdade na área do Flamengo. A camisa 10 do Iranduba ficou cara a cara com a goleira Kaká e abriu o placar. Iranduba 1, Flamengo 0. O time carioca precisava de dois gols para avançar, mas a marcação das amazonenses parou o Flamengo. O problema foram as faltas. Em uma delas, o rubro negro lançou uma bola na área. E Tânia Maranhão fez de cabeça. Um a um. No segundo tempo, o Flamengo precisava de mais um gol para se classificar, enquanto o Iranduba tinha a vantagem do empate. Aos oito minutos, as duas equipes já haviam tido um gol invalidado por impedimento. Com direito ainda, há uma bola na trave de Jenny. Enquanto o Iranduba se mantinha na defesa para segurar o resultado, o Flamengo partia para cima em busca do gol da classificação, que ficou com o time amazonense. Mayara, autora do único gol do Iranduba, atribui a classificação a toda a equipe. A responsável é todo o grupo que lutou até o final. E todos estão de parabéns. E agora trabalhar aqui a semifinal, a gente está aí. E vamos lutar também para chegar em uma final, se Deus quiser. Logo após a partida, o técnico Sérgio Duarte reuniu o elenco para, no meio de campo, agradecer em oração. E graças a ele, a gente está numa semifinal inédita de um campeonato brasileiro. Isso é ótimo para o Iranduba, é ótimo para o meu estado, para o Amazonas. É ótimo para a Praça 14, que veio em peso, apoiar não só a minha, mas as meninas do Iranduba. É ótimo para Manaus, para o torcedor amazonense. É ótimo para todos nós. Valeu, obrigado. Agora, o Iranduba Hulk da Amazônia vai enfrentar o Santos, as sereias da vila, pelas semifinais do Brasileirão. As meninas do Iranduba estão de parabéns, né? Hoje é a vez de Jutaí e Amaturá, que no Boletim Tempo, mais de dois municípios que receberam o sinal do SBT. São mais de 27 mil telespectadores nos assistindo nessa região agora. Do alto se vê uma cidade cheia de charme e belezas únicas. Amaturá fica a 1.072 quilômetros de Manaus, são 12 mil habitantes. A história da cidade está ligada a Jutaí e São Paulo de Olivença, porque os municípios tiveram a emancipação no mesmo ano de 1987. Aqui a pesca é uma das principais atividades que movimentam a economia do local. Os telespectadores já acompanham a nossa programação pelo Canal 10. A população em peso já se tornou fã do jornalismo que conversa com o público. Já em Jutaí, distante 750 quilômetros da capital, os quase 17 mil telespectadores assistem ao SBT Amazonas pelo Canal 8. De acordo com a Prefeitura da cidade, todos os anos a Festa da Sardinha vai ser notícia. Estamos se programando também para que a gente possa realizar esse ano, mas se não realizar esse ano, o próximo ano, com certeza sim. Mas tem a festa do final do ano, que é a festa do município, que é o aniversário do município, com certeza isso vai acontecer. E as obras que a Prefeitura em si vai estar realizando no longo dos quatro anos. A cidade tem 15 lojas e 70 lanchonetes e restaurantes. A pesca também é uma das fontes de renda do município. É uma grande importância para todo o povo de Jutaí, que é mais uma emissora para transmitir todas as programações, inclusive os jornais locais, os jornais do nacional também, como outras programações também. Jutaí e Amaturá são mais dois locais cobertos pelo sinal do SBT Amazonas. E olha, amanhã nós vamos mostrar como os moradores de Japurá receberam a chegada do sinal da TV em Tempo. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo amanhã termina aqui, mas outras informações você confere daqui a pouquinho, às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho